Música Nós dois tivemos muitos amores Antes de cruzar um com o outro E o bom de tudo isso é que os dois Se arrepende de nada As outras vidas que nós dois vivemos Vamos treinamento e preparação Pra esses momentos de felicidade Que sempre estão à nossa disposição Nós dois estamos muito feridos Como um caso de ressurreição Já carregamos nossa cruz com sofrimento Mas essas cruzes que nós carregamos Hoje já cumpriram sua missão E nós estamos descansados e leves De corpo e de coração Obrigado, meu, pelas coisas pequenas Que ainda bem você não esqueceu Obrigado, meu, pelos dias de chuva Em que você não deixou chover E obrigado por estar no mundo Obrigado por cuidar do que é amor Muito obrigado e não esqueça nunca Que eu continuo sendo sempre seu Muito obrigado e não esqueça nunca Que eu continuo sendo sempre seu Nós dois estamos muito felizes Como um caso de ressurreição Já carregamos nossa cruz com sofrimento Com sofrimento e dor Obrigado, meu, pelas coisas pequenas Obrigado, pelas coisas pequenas Que ainda bem você não esqueceu Obrigado pelos dias de chuva Em que você não deixou chover E obrigado por cuidar do que é amor Obrigado por cuidar do que é amor Muito obrigado e não esqueça nunca Que eu continuo sendo sempre seu Muito obrigado e não esqueça nunca Obrigado por cuidar do que é amor 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 O que é isso?